Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da JBS referentes ao terceiro trimestre de 2023, bem como comparação com períodos anteriores. Vamos ver também os nove meses, alguns indicadores. Então vamos continuar aqui pela comparação das bases aqui anuais, 3T22 contra o 3T23. Margem EBITDA ajustada passou de 9,6 para 5,9%, que era de 3,7 pontos percentuais. Margem bruta passou de 16,4 para 12,1, que era de 4,3 pontos percentuais. E a margem líquida de 4,1 para 0,6, queda de 3,4 pontos percentuais. Já a receita líquida variou de 98 bi para 91, 98,9, arredondando 99 bi para 91,4, que era de 7,6%. Lucro bruto de 16,2 bi para 11, que era de 31,9%. EBITDA ajustado de 9,5 bi para 5,4, que era de 43,3%. E o lucro aqui saiu de 4 bi para 572 mil, queda de 85,7%. Na base anual aqui, os números não foram bons. Queda de receita, mercado nunca gosta de queda de receita e uma queda bem brusca aqui também no lucro, além da queda do EBITDA de 43,3%. Base anual, os resultados não estão bons. Vamos ver 2T23 para o 3T23 agora, base trimestral. Margem EBITDA ajustado passou de 5 para 5,9%, ganho de 0,9 ponto percentual. Margem bruta de 11,1% para 12,1, ganho de 1 ponto percentual. Margem líquida menos 0,3% para 0,6, ganho aqui de 0,9 ponto percentual. Receita líquida teve avanço aqui de 89,3 bi para 91,4, ganho de 2,3% ou 2 bi. Já o lucro bruto passou de 9,8 bi para 11, ganho de 11,8%. E o EBITDA ajustado passou de 4,4 bi para 5,4, ganho de 21%. Já o prejuízo aqui saiu de 263,6 mil para 572,6, um ganho aqui de 836,2 mil. Então, observando aqui a base trimestral, os números foram melhores, houve leve ganho de receita, houve ganho de EBITDA e saiu do prejuízo para o lucro. Então, aqui na base trimestral, ok, os números parecem bons. Vamos verificar então os 9 meses agora para desempatar. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, isso é muito importante para a sua relevância no YouTube e para o algoritmo. Muito obrigado e vamos continuar. Margem EBITDA ajustado saiu de 10,6% para 4,5%. Lembrando, estamos comparando agora janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. Houve uma queda aqui de 6,1 pontos percentuais. Margem bruta de 17,3% para 10,7%. Uma perda aqui de 6,6 pontos percentuais. E a margem líquida de 4,6% para menos 0,4%. Uma queda aqui de 5,1 pontos percentuais. Receita líquida, 281,9 bi para 267,4, que era de 5,1%. Lucro bruto, 48,7 bi para 28,5, que era de 41,5%. EBITDA ajustado de 29,9 bi para 12, que era de 59,9%. E o lucro aqui, ou prejuízo, saímos de um lucro de 13 bi para um prejuízo de 1,1 bi. 14 bi a menos aqui de variação. Então, nos nove meses, os números também não estão bons. Queda de receita, 5,1%. Queda de EBITDA, 60%. E o lucro aqui saiu para um prejuízo de 1,1 bi. Então, os números aqui não estão bons nos nove meses. Vamos ver aqui a receita. Nos últimos 12 meses, 360 bi, receita líquida. O lucro está em 1,2 bi, apesar aqui dos nove meses estarem no negativo. Nos últimos 12 meses, está acumulando aqui 1,2 bi. Então, a situação é de atenção, obviamente. Porém, a empresa aí com vários lucros acumulados ao longo dos anos. Não é uma situação desesperadora, mas é importante, obviamente, ficar de olho aí nas quedas, porque as quedas vão determinar o rumo aí do valor das ações, ok? Já aqui, a margem líquida ficou em 0,3% nos últimos 12 meses. Lucro por ação, 3T23, ficou em 0,26. Prejuízo por ação, últimos nove meses, está em 0,52 aqui de prejuízo. E já o lucro aqui nos últimos 12 meses, por ação, está em 0,54. Valor da ação, R$20,88, utilizado para os cálculos aqui. PL 12 meses, está em 38,4. Um PL que eu considero relativamente alto. PVP aqui, 1,10. Valor patrimonial por ação, R$18,92, ou seja, está bem próximo aqui do valor da ação, R$20,88. De acordo com o valor patrimonial por ação, aqui o valor seria R$18,92, ou seja, não está descontado. Um pouquinho aí acima de 1, 1,10, R$18,92, vezes 1,10, R$20,88. Sem desconto, porém, de acordo com esse critério, a ação não está cara. Mas, de acordo com o PL aqui, é importante tomar cuidado. É um PL bastante elevado, desde que a empresa continue crescendo, receita, lucro, o PL pode se manter elevado. Número de ações aqui, 2T23 para o 3T23, permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$46 bi, dividendos, últimos 12 meses, 9,6%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 1,8 bi, em função da alta alavancagem. Observamos aqui, a alavancagem está em 4,8. Dívida líquida, R$80 bi, EBITDA ajustada, últimos 12 meses, R$16,6 bi, com uma alavancagem alta, e um resultado financeiro líquido negativo aqui, alto e negativo, em função da alavancagem. Vamos verificar um pouco agora o histórico do valor das ações. Ela começou o ano valendo R$21,45, com base no último fechamento, R$20,88, uma que era de R$0,57 por ação, ou menos 2,7%. Já observando, um ano atrás, ela valia R$26,94, com base no último fechamento, ela está acumulando uma queda de R$6,06, ou menos 22,5%. Observando brevemente aqui pelo gráfico, ela começou o ano bem próxima de onde ela está agora. Teve queda aqui, até o mês 5, mas enfim, apesar da queda da Selic, ela não seguiu o movimento de muitas ações do mercado, que seria uma alta do valor das ações, porém aqui está realmente concentrado nos resultados da empresa, que não estão muito animadores este ano, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à JBS, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte para você e até a próxima.